E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal, eu sou o HD, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal, então bora lá reagir às melhores batalhas, bora, 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 deixa o like hein rapaziada, deixa eu ver aqui, beleza, bora. O que é isso? 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 3, 2, 1 Eu não sou o Plankton Porque não apaixono em computadores Mas esse motivo, mano, eu trago as dores Primeiro por várias e por amores Eu vim do bairro de lixo E vou para o jardim da Folha Isso é louco, mano Amassou 3, 2, 1 Rima Eu estou vivendo o sonho de um inferno E eu espero que esse sonho seja eterno Está no Jardim das Flores Você trombou com o capeta Foi do Jardim do Éden para o Quinto dos Infernos O que é isso? 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 E vai? É A A A A A A A A A 3, 2, 1, RIMA! Mano, rima é verdadeiro, mas precisou tentar beijar um parceiro? Eu é o Chapoel, eu faço hip-hop, pra qualquer um dos dois se apanha no Tik Tok! Que porra! Porra Zina, eu tô cansado disso, você tá ligado que você só tem a porra disso Se você jinta todas as minhas batalhas em 6 anos, quase essa porra tá audício Você tá ligado que eu me arrisco, a porra do seu cérebro mano eu confisco Quando você viu um MC no Brasil transformar uma mixtape feita de improviso Será que é o Dudu? Será que é o Joc ou não? É o Liu Vick, qual que é esses dois? Não sei, o que ele acha que faz? Mas você não tá vindo, vai contar pra depois Eu travo, destravo igualzinho uma Glock, esse Loki vai achar que ganha de mim Eu respiro e volto pra mostrar o quanto esse cara é ruim Faz uma barração, quatro tempos e no momento eu mato o Liu V Duas perguntas que eu não sei dizer, a cura do câncer em segredo é da viking Isso, porra de barra de barra de barras, dois, três, três Nossa, um menina Jota pensou que pra mim não é ninguém, perde pro gay Ele se aposentou, disse essa aposentada também Eu não vou fazer de respeito, lembro do papo do sábado peito Se você falou que era fazer direito, de Guarulhos você não era o prefeito Tudo que fui, tudo que fui, tudo que fui, tudo que tudo que fui Com a geração o único que faz pensar e é foda é o Liu Bi Ele batia, ele respeita, você não agasta, toma e pensa É um tiro e eu tava na espreita, sou advogado então vai pra direita Aaaaaaah 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 Toda vez eu tenho argumento, quando eu espero algo diferente Eles vem falando do Japão, achando que tá inteligente Mas aí essa versão é crescente, e do palco você vai descer Japão é a terra do sol nascente, mas você não vai ver esse sol nascer Porque seu pensamento não vai florescer no seu improvisado Caralho, levando o aporo, já faz o que é mais pesado Eu não tô com a minha casa, não fico no quase Você tá ligado que eu faço de casa? Eu não tô com a minha casa, pra ver quem encaixa na base Sabe que eu sou hip-hop, eu quero que se foda o seu flowzinho Eu não sou a geração do drop Você falou meu mano, que o Johnny não vai ver o sol nascer Só que você é o aporo, eu tô tranquilo, eu vou ver o dedo do sol morrer Então se faz o apelo, vai tomar o que é mais que eu sei que você é por cap Copo, seu copo, vai vendo que é tipo de utiliza, corto, corto, corto Tudo como é que agora eu não fui selecionar o MC Você é japonês, aqui tá enrolado que nem a Kisota Eu te quebrei que nem a Hashi Alguém já vem o que vai me falar? Esse cara aqui tá de piada Eu não bebeu, ele se enrolou, pai do Black Panther Levada, levada, pô Acho que você tá de piada Tá ligado, você se fudeu? Eu não sou a geração do drop Eu sou hip-hop, mano, eu sou mais eu É, pode crer meu mano, sabe que eu sou o trem Pai do Black Panther, pai do Derex Se você tiver sem pai, eu posso ser seu pai também Você tá ligado, meu mano, o que é agora no freestyle? Eu não me explodo Você pode me chamar de Odin, o pai de todos Você tá ligado, mas filho da rima Me ensinava o que é agora, mano Você vai ver que você não é sublima Mas o Apolo é o que te matou O Apolo é o que me goiou Não é tipo Mr. Kata, porque você saiu Enquanto o papai chegou Pode crer, meu mano, sabe que agora o Johnny vai te matar Fica em Mr. Kata, só vai escutar o Dois, dois, um Tico como se fosse o Saboto Você tá na porta, mas não vai cantar Você tá ligado, que seja em bateu Kata Mas no momento você nunca que rima Certa tipo uma Kata, porque eu só faço um come did se passo por cima Pode crer, meu mano, que agora eu sou sensei Eu não sei tipo uma Kata, eu sou a Kata eu sou o å, eu sou o Rei E eu vou vendo como é que agora não fiz tal indo improvisado Você também é, só que é o bobo da corte E agora você foi descartado E agora eu vou fazer um crack Esse cara pensa que ele é MC de rap Tem muita informação na cabeça do gordinho Do pico pro MC que é só fronzinho Toda vez a mesma coisa No drop do beat ele conta o tempo Com a plateia da Oxelique Um, dois, três, dopro E se não dopar mesmo assim o Prado te amassou Vocês, vocês, aqui, três, dois, um, três Não sei se é o pão Você falou até do Barreto Mas eu tenho rima, você me inovou Porque infelizmente a sua rima nunca chega Barreto é girassol, eu já nasci pantera negra Quero enrar o cabeceto Que hora que eu falei do Barreto O Barreto na batalha só foi, só foi Quando prago na batalha, só chão, só chão Só chão, só chão, você fala, irmão Não dá pra ver porque eu faço de improvisação Você não tem aqui, não me fez improvisação O que eu vou deixar do lado, só chão, só o cachão E esse cara, ele tá pensando que ele é um bala Sem maldade, você só tá metendo a mala Você quer puxar assunto de outra batalha Alguém chama o Barreto, que ele admira que esse cara E você ficou lá naquele primeiro Infelizmente você não foi pincelheiro Mas agora eu te mato, já criei a esperança Já que se tomou Barreto, hoje o meu ver é de vingança E você ficou pra história Você sabe, a rima duplada é bem mais notória Por isso que você nunca vai chegar na glória Seu ver é de vingança, meu ver é de vitória Se eu tô desprotegido, você me cobra Se eu tiver no erro, você me cobre Amigo é assim e por esse motivo a gente sabe que descobre Nada com nada, com nada, com nada Você pegou minha dó e fez de sobra Sua carreira é assim, pegar o que eu faço Fazer de exemplo e algo foda Oh, uau Oh, uau Eu vou ser o guri e o dofre comendo um miojo na minha cobertura Com o rato e o rato e o rato Sabe por que você não tá entendendo? Sem o papo de Raku na Matata Não tem javali porque ainda tô valendo Maneiro, maneiro Vambora JP vs Barreto O Barreto te mata É com a rima e não com o rifle Claro que eu falo Raku na Matata Já vale e eu vou arrancar seu chifre Essa é a parada O Barreto faz a rima e o Baweb reage Eu não tô na sua cobertura Mas se quiser te convido pra beber na minha laje Essa era a minha cobertura Eu falando sobre laje Mas a minha laje vai ser essa laje futura Sobre uma compostura Raku na Matata, vistoso mas gostoso Mas eu não tava comendo um inseto Eu tava roendo osso E eu corroendo seu pescoço Porque minha rara Eu apresento o Samara do fundo do poço É Samara Você tá ligado que você é guarda-mágua Volta pro seu triplex Você tem hidromassagem E eu tenho a caixa d'água Maneiro, maneiro Você tá forçando o assunto Vamos fazer o seguinte Vamos ser coerente Pra não virar defunto Tem a Samara da história do poço Tem a Samara deitada e da tédio Mas existe várias formas de morte Tem a Samara de cima do prédio Uou! Uou! Mas o meu verso hoje aflora Desentendendo o que eu bato Já faço isso daqui, meu mano Você vira freguês Até porque eu que vou batendo Mano, você sabe muito bem Que essa que é minha vez Salve aqui, eu tô Andando esse instrumental Falou de coração Pra mim você é o arrombado Fala de coração Só rima é decoração Decoro aqui, hoje eu tô Mano, acelerado Então separa Você tá chegando hoje Você compara Você clama a pressa E agora eu bato na cara Por isso que eu vou chegando Não acabou minha pima ainda Então você sabe que a verdade Se trancara Então separa Para, para, para Que eu vou chegando Mano, você vira freguês Não compara, não compara, não compara Não compara em dois rounds Eu fiz muito melhor do que você fez Nossa, mano Lindo, amassou Você falou que ia fazer Muito melhor do que eu fiz Faço o verso que é raiz Você morre por um dia Porque toda vez que eu faço isso Rezo o compromisso Toda vez que eu mando foto Você ia ficar feliz E quando eu tomo compromisso A minha rima Que é verdadeira Que se guiar Anca a minha saia Se você arranca Ela é o coco de mananeira Ei Vocês estão me entendendo Passo o freestyle E me atrapalha Você pode coitar o meu pé Que você nunca vai parar A minha caminhada Você está me entendendo Passo o verso Se apela Porque toda vez que eu faço isso Eu mando um salve para fazela Porque eu estou no compromisso Eu vou matar o ensino dela Pelo visto Ela é visto que não veio Então ela trouxe o filho dela Sabe Que quando eu estou no verso Meu mano Onde eu domino uma ação Sabe Que quando eu estou no verso Você sabe Total de sua frustração Até porque eu vou chegando Você sabe Demonstra sagacidade Na verdade Meu futuro Hoje você fica No passado Nossa cara Eu estou mostrando Que quem é Nova geração de verdade Para mim é você Realmente Porque eu sou a velha escola E todas as vezes eu estou rimando Mano Não cometa engano É por isso que vou Você só fala grosa Você falou sobre o meu passado Tenho aprendido com o passado Esse é o momento Aprendi tanto com os erros Do meu passado Que hoje eu vim para acabar Com a porra da linha do tempo Eu vou te explicando Porque agora você só ramela A professora que me ensinava Hoje com o rap Eu tô ensinando o filho dela Boa Realmente isso daí é verdade Sem meu mano você não tem prepotenta Sem meu mano que você é uma inspiração E que mantém a exeita Mas deixa eu falar um bagulho aqui na moral Sabe que onde rima se repete Nunca fui um aluno educado Eu sou um terror aluno nota 7 Tudo bem Mas você sabe que esse é o esboço Nunca gostei das notas vermelhas Eu prefiro as luzinhas quentes no meu bolso Você pegou a visão Sabe que pra mim você é um cuzão Eu vivia de recuperação Hoje eu tenho recuperado vários corações Só que eu provo você é um otário Eu nunca ganhei dinheiro com o rap Não posso falar que o meu bolso é um aquário Só que hoje você é a banha Sabe eu faço meu improvisado Falei Deus por favor realizo Quando desejo ele me mandou um peixinho dourado Eu até ganhei dinheiro com o rap Fazendo uma rima por aí Mas eu lembro que no calçadão Não ganhava um custão A gente fez subir A gente acreditou Até cai do palco Mas tudo bem Eu não perco a esperança Eu não quero dinheiro O que paga mesmo é o sorriso das crianças O que paga mesmo é o sorriso das crianças É boa que é improvisada Ela deve copiar meu flow Porque sozinha não consegue fazer Porque eu faço meu show Sabe por que eu vou esperecer Rimando agora eu vou te deter Sabe por que? Tá entendida Rainha da putaria hoje vai ser fudida Tá certo Tá ligado Detroit Michigan Já lento Tudo bem Por isso faço R.A.B Tudo bem Por isso que agora eu vou te bater Rainha da putaria hoje vai ser fudida Já que você falou Você vai ter que fazer Sim Sim Eu vou matar esse maconheiro! O que aconteceu? Ii, o meu é Cê perdeu! Se tá me f-f-fake, eu vou te f-f-fake também! Com a minha! A sua Microfone A sua Microfone Tem umas ideias, mas nunca! Ae! A sua Microfone? Eu não entendi! A sua inteligência some! Sabe que é o que vamos tentar a 8! Hoje eu subi que Android 17 fudendo sozinhos mais 18! Uau! 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 Mas no final das contas, pai, pode vir que eu sempre corri mal dobro Você tá falando sobre seu meteoro ou não, pai? Só porque você, eu tô pra voar nessa vida, mami Eu tô muito longe, às vezes mais longe que você Oi, mano O que eu faço a ponte que é foda saber nesse enredo, sem maldade, sem caô, Falou que vai me amassar, o que aconteceu das outras vezes que a gente se enfrentou, Jô? Rima de três, dois, um, rima! Das outras vezes que rimou, só quem lembrar, eu não sou monstro, S.O.S., eu sou monstro, S.A. Sarei todo mundo, saia ali, me vem pra te assustar, e das vezes que você ganhou, hoje eu vou pra te cobrar! Não dá pra me cobrar, eu faço um verso, que é bolado, é um monstro, S.A. e eu mato, S. arrombado! Não entendeu você, otário, monstro, S.A. falando que eu sou monstro, se eu saí do armário! Não, 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 não! Aí eu f啦! 3, 2, 1, sim, rima! Saiu do armário, tipo, mandou uma letra, mas não sei se quer dizer, que tu não gosta de você! Não! Você pode fazer na leta, você pode sair do armário, a gente não guarda na gaveta! Aê, mas isso daí não tem nada a ver O preconceito enraizado agora eu já pude ver Mas a batalha não é de gênero Vai se fuder, não importa se eu não gosto de você Tudo o que importa é que eu dou pra você Não ganha nem puderam, não sei Eu passo a gino, eu tô avante de devolvo Pra mim você é otário, eu vou curar te dar um ovo Mas só falando de muqueta, na gima improvisada Ela você rejeita, brenos come na porrada Blá, 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 você não arruma nada De não venha tá na ideia Quando eu tenho rima, eu não tenho rima feia Pô, eu espero que eu corra De quem agora tem hip-hop na naveia Sei que vários pessoal vejam aqui te ver Principalmente não, mano, bateu um milhão Eu sei que você merece, que você vai ser o corre E tô pra mim, mano, isso é mó satisfação Mas você tá ligado que você ganhou com o apolo E ele veio na bala de ser campeão Você bateu um milhão e eu te bateu um milhão de vezes Pra provar que flor é nave, se não tem, você morre de saúde Eu vou ver aqui em flor, é nada, você não tem informação Calma aí, mas se não, se você tá bom assim Por que você caga junto, porque você tá com o cu na mão E meu bem, com o amigo, o que eu tô batendo Amigo, o amigo, essa explicação Realmente bate um milhão Vou ver que eu sou essa turma e você é a minha comemoração Calma aí, não tem mais Calma aí, não tem mais, calma aí, mas como nós Porque você é boiado, a gente, você apanha E por isso que eu repito, ele não é patois Ele só fala demais Vem, que é o trem, cac, tem Cac, cê não tem rima pra trocar Um round, dois round, dez round Qual e quanto deles, você aguenta apanhar Manda aí na peste de fazer Eu tô esperando você vir com a rima boa Se maldade de bom, você não faz isso por amor Por isso que aqui, você já está à toa Ele falou que é comemoração Que bateu um milhão, agora eu te mando se foder Eu apoio Jesus, meu mano A minha referência tinha dor e era muito mais foda do que você Oh, 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 oh 2, 2, 1 Ele não tinha sozinha até amanhã Por isso que agora sem ele Mas eu compreendo que esse é alguém normal Você fala de Jesus, eu não me comparo com ele Até porque você se foder Nossa, Jesus, eu sou perfeito Mas eu também não quero comparar Porque eu sou filho de Deus do mesmo jeito Oh, 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 oh Que nada, hein? Que nada, hein? Sabe por que nós semeia? Fala de Bíblia, que coisa feia É que nós vezes é a praga do Egito O Samuel é a praga da aldeia 3, 2, 1 Você fala da aldeia, não importa Você tá ligado que é a rima que te coita Se você vem ser prega Pode falar que vai ter sangue de cordeiro na minha porta Você falou que você é prega da aldeia Você falou que vai ter um sangue na sua veia Mas você tá ligado que você é vice Então eu já disse que não tem jundas aqui na minha surra Realmente quando ele fica sem argumento Ele vem com declarada Então você pega o sangue do cordeiro Pra virar MC Depois botar seu gosto na janela Não adianta o som pra soltar com a titi Eu tenho duas opções Qual que eu vou escolher? Não importa, eu faço proceder Você é especialista em apanhar Só que eu sou especialista em bater Só que eu faço improvisado Você fica parado, te deixo de lado Quando eu faço um verso no oito por oito Ou no quatro por quatro De fato, eu sempre decalo Pego esse mano que eu bato no chão Quando eu faço, pego a mão no espaço Sempre que eu bato, agora atropelo o cabaço Mas você é fraco Por isso que eu faço no fim É especialista em apanhar pra todo mundo Mas você vai apanhar o tanto pra mim Então eu peço disso Vai para mim, vai, porque eu vomito Meu povo quando rima Ele não joga, para o braço e o vento Muito legal sua rima Mas eu tô com o seu talento Sempre sei que ele foi no infor Mas foi zero de conhecimento Também Ó pra mim é pesado, meu mano Ele vem com o meu chumbolado Você tá ligado, tão arrombado Então Pra mim A sua rima foi a toa Apoio, mas eu venço Chama de Rock Balboa Apoio 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 Apoio